Filha, você quer fugir de casa? People, filha, people, vamos voltar pra casa. Pra casa, agora, não vai fugir de casa, bora? Vamos? Vai, você não quer voltar. Você vai ficar de castigo? Quer sachê? Quer sachê? Vamos, filha. Vamos pra casa. Vai, pipoca. Vai, vai. Vai, pra casa, pra casa. Você quer ir pra casa da Ana Hilda? Então vai lá, bate na porta. Vê se ela abre pra você. Ué? Sou ingrata. Compre o sachê. Ração dá melhor. Dorme no cobertor, quentinho. E quer me abandonar? Hein, pipoca? Sua ingrata. Sua ingrata. Sua ingrata. Vai, toca a campainha. Vamos ver se ela atende você. Hein? Você saiu do seu castigo e veio ali chorar de novo, né? E aí, como que fica? Hum? Eu acho que é melhor você ir pra sua cama. Pra casa. People. E pra casa. Não tem ninguém. Você tem que curtir o seu isolamento. Você não tomou vacina pra ficar saindo de casa. Quando a sua carteirinha de vacina estiver atualizada com a vacina do Covid, você pode sair desse isolamento. Tá ok? Pra casa agora, gata. Pra casa. Pra casa. Você quer sachê? Vem. Filha. Sachê. Vem. Olha lá. Seu irmão tá chamando de você. Vamos? People. Eu vou pegar você. Não vou pegar. Olha. Olha. Vamos pra casa. Ah, perdeu o Playboy. Qua, 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 qua.